Parabéns pra você, minha passada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha passada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Muitas felicidades, muitos anos de vida E aí